MÚSICA Ó Deus, excelso, eterno, Criador Vem, tu, meu Deus, em ti amor Ó Deus, te paz, ó Deus, te amor Ó Deus, te amor Vem, tu, meu Deus, eu salvo a luz A minha vida entrego a ti Eu entrego a ti Deixar o Espírito em me fugir Vem, tu, meu Deus, em ti amor Vem, tu, meu Deus, em ti amor Vem, tu, meu Deus, em ti amor A mim entrega o meu coração Ó Deus de glória, ó Deus de amor És o meu Deus, meu Salvador A minha vida entrega a ti Deixar o Espírito em mim Ó Deus eterno, como eu te amo Ó Deus do coração e a minha sorte Por isso eu digo que és soberano Pois me ajudaste a vencer a morte Ó Deus de glória, ó Deus de amor És o meu Deus, meu Salvador A minha vida entrega a ti Deixar o Espírito em mim Ó Deus de glória, ó Deus de glória Ó Deus de glória, ó Deus de glória Glorificação do Senhor, a presença de Ele aqui no nosso bem A presença aqui é real, que é viva, em casa O Senhor, eu tenho um palavra We praise you for your presence in this place Praise the Lord, because you're sovereign in this church Praise the Lord, because your grace has been enough for us We praise the Lord Because you are a wonderful God You have made miracles in the midst of your people That's where we exalt you, Lord Because there is plenty of bread Tonight in your house That's where we praise you, Lord For our Day of work Because it was a blessed day for you Blessed Because